Olá, tudo bem? Eu sou Francisco Medeiros, professor de Física. Espero que esteja tudo bem com você. Espero que você se mantenha focado hoje, amanhã, depois de amanhã. Não caia na inércia. Não fique parado. Se você ficar parado, o tempo está passando. É preciso tomar uma atitude. É preciso um esforço. E aí, quando você se move, graças à sua força, é possível haver uma aceleração. Agora, nunca se esqueça. Quando você vai para frente, você deixa algo para trás. E aí, o que acontece? Primeira lei de Newton é a lei da inércia. Se um corpo tiver velocidade zero, por exemplo, uma pedra parada no chão, ela tende a ficar perpetuamente parada. Porém, se essa pedra for jogada, por exemplo, no espaço, ela tende a manter velocidade constante perpetuamente. A pedra não vai sair do lugar. Só que eu não sou uma pedra, você não é uma pedra. Então, vamos sair do lugar. A segunda lei diz que FR é M vezes A. Força resultante é massa vezes aceleração. Essa caneta, ela tem massa. Se eu aplicar uma força, ela produz uma aceleração. É preciso um gasto de energia para eu sair do lugar, para sair da inércia. A terceira lei, ela não tem fórmula, assim como a primeira. A terceira lei cria a ideia de par, ação e reação. Se eu aplicar uma força nesse quadro, o quadro vai devolver uma reação na minha mão. O fato, pessoal, é o seguinte, a segunda lei é a única que possui fórmula. E aí, força resultante é massa vezes aceleração. Se um objeto sai do lugar, é necessário que haja uma força resultante. O problema é quem é essa força. Porque existem muitas, muitas formas de forças. Existem diversas aplicações distintas em se tratando de forças. Por exemplo, se eu falei que eu encostei a minha mão no quadro, o quadro produziu uma reação normal na minha mão. Se eu ficar em pé, eu produzo uma reação no chão. Se eu fico em pé, ao produzir uma ação no chão, o chão vai devolver uma reação normal contra o meu pé. Se eu colocar a minha mão no teto, o teto produz uma chamada reação normal contra a minha própria mão. Lembrando que, se eu tenho massa e eu estou num planeta onde existe gravidade, existe a chamada força peso. O que é força peso? Força peso é massa vezes gravidade. A gente chama de Mg. Quanto maior for a massa, maior força peso. Maior a gravidade do planeta, maior força peso. E aí, sabe o que acontece? Existe uma relação de ação e reação. Eu apliquei a força peso para baixo, o chão devolve uma reação normal para cima. Mas, olha, nunca se esqueça, força peso é massa vezes a gravidade. Agora, você vai empurrar uma caixa. Você pode aplicar uma força de contato sobre a caixa, promovendo nela uma movimentação. E se você amarrar uma corda nessa caixa? Se você arranjar uma corda e começar a puxar, aí eu vou chamar de força T. Eu posso chamar de força de tração, força tensora. E aí, isso é muito útil, inclusive, para elevadores. Porque, seja lá qual for a circunstância, o elevador tem a força peso atuante para baixo, que é a massa do elevador, a massa total, vezes a gravidade local, força peso sempre para baixo, quando, tecnicamente, é orientada para o centro da Terra. E existe a força tensora. Os cabos estão aplicando força tensora, força de tração, força de tensão atuante para cima. Essa briga entre essas duas forças, o que acontece? Eu vi um elevador parado. Quando eu vi um elevador parado, significa dizer que a força de cima e a força de baixo são duas forças iguais.